E aí, fala galera! Beleza? Tamo aqui, começando mais uma série aqui no canal, dessa vez nossa série de Infamous Second Son Tem esse exclusivo de Playstation 4, você não tem nada a ter uma versão de Playstation 5 também, mas eu não tenho certeza Então vamos ficar com um exclusivo de Playstation 4, e isso aí, sem muita enrolação, bora lá! Um pequeno texto aqui, explicando sobre como que funciona esse universo e resumindo o que tem os condutores Ele tem poderes sobre certos alimentos naturais, por exemplo, fogo, eletricidade, neon, fumaça E detém o departamento União, que eles caçam e detêm os condutores, porque muitas vezes eles são bioterroristas E é isso aí, que eles chamam de Dump, eles estão no estado de Anunca E ficam no norte de Washington, resumindo muito o universo, eles tem os condutores com poderes, e é isso aí Bora lá Vamos ver o que que vai ter aqui Antes de novo, vai ser alcançado Quando for ter algum diálogo, tipo, eu vou fazer o que? Eu vou mudar meu microfone, e aí, né? Pra fluir no melhor hoje, ó Já foi do jogo bom, até que ele foi um dos primeiros jogos sem Play 4 Ele saiu em 2013, e ele saiu junto em 2014, no começo de 2014 e 2013, mas foi muito perto Um dos primeiros jogos de Day 4, é da Sucker Punch É isso aí No primeiro, é isso aí E aí, pela imagem Aqui é lá no gráfico, gráfico é bonitão no jogo A fumaça Aqui é lá no protagonista Aqui é o primeiro jogo que eu vou gravar no gráfico Por quê? Porque é uma testatura, teve um vídeo recente aqui sobre o unboxing dele Aqui tem um esquema de pichação Pichação é grafite que a gente faz no jogo O que legal é o do sensor do Homem é no Play 4 Aqui é isso, do controle, tá? Vou concentrar bem aqui Não precisa apanhar 100% para se completar lá E Play 4, olha lá Ao longo do jogo tem vários esparcados nesse mapa É um critério fácil, porque é troféu Faz nele, jogo pra aqui Tá piorzinho, né? Se eu não for atrás de troféu, eu... Por quê? Eu tenho todos os troféus dos jogos, ó lá A 100% Então, não vai ter muito porquê eu ir pra trás fazer isso Ei, se arte é um crime, então... Que droga! Tá, pensa, Delce, pensa! Ah, festa na casa como não Eu só tenho que ir até lá, me misturar, criar um álibi Eu sou um grande gênio do crime É isso aí, meu? Então, se aparecer no longo do mapa, eu venho Algo de pichação, eu faço Não, não é só um grafite Tudo bem Dá algum grafite pra fazer? Não tá Gênio Grande gênio Quem tá aí? Sou só eu, Betty Fala sério, quem sabe que você largue o grampeador, hein? O que você faz aqui? Por que você não tá na casa comunal? Ah, é... É, eu não tô no clima comish hoje à noite Mas você tá ótima Ficou bem você, é sério O que você tava fazendo no telhado, hã? Nada Eu só... Você tava aprontando? Vamos lá, eu sei que você tá aí Então... Pode sair aí Ou então eu chamo a Betty Ela traz as chaves em cinco minutos Você aprontou Fala sério Você vai fazer o quê? Eu não tenho escolha Ele é policial Eu volto em cinco minutos E se ainda estiver aqui Valeu, Betty Essa é a última vez Tenho que voltar para o escritório? Parece que estão me ligando Isso, agora a gente tem um sistema de arco Não é possível que ele não tenha mais o que fazer Ponto Vai ser pelas portas dos fundos Olá, liberdade Fundo aberto E agora a parte fácil Ir pra casa comunal E arranjar um álibi O que é um detalhe desse jogo? A gente não consegue nadar Vou pulei ali sem querer Ela é pra pular o jogo, basicamente Como que solta não Ah Vou pegar o esquema do jogo, ó O quê? Ela é tudo, né? É, vamos por aqui Eu falei Pode pular na água Pular na água nem foi morrer Correr não vai, né? O jogo vai voltar É igual o esquema de controle, viu? Porque eu não lembro muito Vamos aqui Acho que é assim, né? Ele corre sozinho A câmera ali se compara Sai da frente Isso de não poder entrar na água É de propósito Porque depois a gente vai ficar com elementos de fumaça Eu preciso parar de fazer isso Não gosta de água É de propósito Ele não tem muita lógica de ficar com elementos de fumaça depois Ah, cocô Granada Ele bota A quadrada É bem um tutorialzão Mais meia hora de tutorial Metade já foi Então Agora no caso tá com Dez minutos Vai ir mais uns trinta quase de tutorial Não é um bom momento pra mim Aqui não, aqui não, não Aqui não, não Aqui não, não Aqui, aqui atrás Que vai? Cara, que idade eu tinha quando eu pichei aquele cara Ah é? Que rico, tico Xô, xô Xô, sai daqui Nossa, vai aqui Essa foi por pouco Depois o parkour vai ficar mais fácil E a gente vai ver as fronteiras dele Conseguir planear Pular Então fica mais fácil Vai, toca Olhando pra baixo Não olha pra baixo Não olha pra baixo Não olha pra baixo É isso E o plano tá dando certo Ih, vamos Ei, cara Tô te procurando já faz um tempo Acho melhor a gente entrar Você tem ideia de como é vergonhoso pra mim Ficar prendendo meu próprio irmão De novo, de novo, de novo Talvez seja melhor parar de prender o seu irmão De novo, de novo e de novo Acho que isso é uma piada Não, eu não É assim que quer deixar sua marca no mundo, é? Isso deixaria nossos pais orgulhosos Delito de vandalismo Escuta, cara Tem muita coisa assustadora no mundo Enquanto eu tô por aí Expondo o meu talento Você tá tentando expor o seu talento Mas que merda é essa que você tá falando? Não, explica pra mim Me fala de que grande porcaria Que você vai nos salvar Se você escutasse, eu explicaria pra você Sério, porque eu realmente não entendo Reddy, o quê? Caminhão Eu vou atrás daqueles dois Você fica aqui Isso vai explodir Sair de perto da explosão e tal Entendi Ih, bora lá Continua pra gente Hum, tem um carinha aqui O que os militares estão fazendo aqui? Que merda, cara Obrigado, Kai Achei que eu ia morrer lá Ei, você tá bem? Policial Ei, solta ele Solta ele E coloque as mãos onde eu consiga ver Eu não quero machucar ninguém Eu só quero cair fora Antes que ela chegue Eu disse pra soltar Ou eu atiro Reddy Eu não quero machucar ninguém Me Eu não quero Free E ganhamos nossos poderes Red! O que que ta acontecendo? Tem que achar o Red Vai não te ativar os poderes sem querer Que diabos foi aquilo? Eu... Que diabos? O que que ta acontecendo comigo? Meu Deus, NÃO! Pouco em volta a gente vai pegando esquema A polinha agora Para, para, para! O que ta acontecendo? O que ta acontecendo? O que ta acontecendo? Ai meu Deus Ai meu Deus Faz isso parar A gente vai aprender tudo isso Red! Red! Preciso de você! O que ta havendo? Red! O Red lá na frente Não! Red! Red! Você ta bem? Delsey O que foi isso? Vou tirar isso de você Mas você... Tenho que tirar você daí! É, é, ok, ok, só, só me ajuda a empurrar. Oh, minha nossa! Não, não, não! Não consigo parar, cara, não consigo parar. Praia de aí, eu não consigo parar. Tudo bem, você tá bem. Respira, respira. Você tá bem, você tá bem. Eu sou um deles, cara, eu sou um deles. Não, 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 você é meu irmão. Tá bom? Você é meu irmão. Tá. Essa coisa vai passar. Eu juro, vamos dar um jeito. Você tá comigo? Você tá comigo? Tá, tá. Aqui pra lá. Tem bioterrorista, temos que pedi-lo antes que pegue o resto da tribo. Tá bom? Certo. Preciso de você. Preciso de você agora. Ok. Tá bom? Ok. Tudo bem? Tô. Vamos. Que isso? Então a gente vai continuar, conversar de verdade. Só prometo que não vai mais usar esse... Tanto tutorial vai ser mais um tutorial. Eu nem teria conseguido te resgatar se eu não tivesse... Só prometo que não vai fazer isso. Tá. Tá. Eu só... Eu não quero que você pense que o que aconteceu foi uma coisa boa. Ok? Porque não é. Delegado, não podemos entrar. O botão tá emperrado. Acho que a Betty ainda tá lá dentro. Puxa, cara. O trinco tá derretido. Trancado. Como foi que ele entrou? Acho que ele atravessou. Consegue fazer isso? Só tem um jeito de saber. Atravessou. Peraí, ele não. Tá, vai. Controla o povo. Tá, eu já volto com a chuva. Saída de ar. Bom saber. Não é nessa aqui que eu tinha que entrar. É essa aqui. Não, também é aqui não. Essa aqui é... Essa aqui não. Falso não. Não, também é. Uau. Isso deve ter doido. Perci! Ah, é. Isso ajuda. Não quero estragar a surpresa. Quase lá, Betty! Se afasta de mim! Não! Se afasta de mim! Parem! Deus sim! Eu só tentei criar uma distração. Eu não sabia que tinha gente aí. Você fez isso comigo. Você é um condutor? Ah! Betty, eu explico depois. Mas você tem que sair daqui agora. Beleza, eu tô indo. Não, antes de você arrumar isso. Eu passei a vida toda em Kana. É moleza fugir de lá. É só esperar aquela oportunidade de ouro. Quando consegui poderes, porra, era invencível. Até o teu pé consegui me pegar. É. Eles têm um buraco especial pra gente, que nem eu. Eles deram um jeito de prender a gente pra não usar nossos poderes. Eles também nos davam comida, banho e limpavam as nossas bundas. Isso não é jeito de viver. De jeito nenhum. Tinha essa vagabunda uiva lá. Adorava uma agulha e um bisturi. Ela dizia que estava fazendo exames. Mas um tempo em Kana ensina uns truques. É só ter paciência. Cedo ou tarde, eles dão um olho. Sempre assim. Você vê alguma coisa ou escuta alguma coisa. Aprende coisas que não deveria saber. Então, quando a vagabunda jogou nós três naquele caminhão, eu sabia o que vinha. Uma oportunidade de ouro. Eu vi você. Esbilhotando na minha cabeça. Era eu? Achei que era você. Você viu, não é? A prisão do D.O.P. Se ela te pegar, é pra lá que você vai. Peraí, peraí, peraí! Eu não vou ficar aqui pra morrer. Ih, bora eu persegui o cara. Eu tô avisando, garoto. Cai fora! Você não vai sair daqui. Antes de dar um jeito nisso! Olha, eu não sei o que aconteceu. Mas é melhor se preparar pra sumir. Por quê? Você é um condutor agora, garoto. Um bioterrorista. Tem vindo a vida de correr pra se salvar. E é isso que eu pretendo fazer. Nem que eu tenha que passar por cima de você. Você não vai embora. Antes de desfazer isso! Isso não é uma coisa que dá pra desfazer! Então, pelo menos me mostra como controlar. Não dá tempo. O D.O.P. tá vindo. E ela sabe que eu sei do plano dela. O D.O.P. tá vindo. E... Tem o que... Não vai botar esse cara, né? Não vai botar esse cara, né? Fogo. Tem o cara? 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 Esse fogo só vai nos dar uns dois ou três minutos de distração no máximo. Tenho que ir agora. Não vou voltar pra Candon Cain. É, bom. Seja quem for, quer pegar você, cara. Não eu. Já te viram, garoto? O pessoal aqui já sabe de você. E eu sabe muito bem fazer alguém falar. Cadê eu? Eu perdi o cara ali, né? E planta essa sala aqui? Eu acho que tá muito baixo o brilho. Tá no máximo, gente? Eu perdi o cara ali. Eu perdi o cara ali. Pera aí. Baixa de coisa? Não sabia que tinha esse aqui não. Fui quatro. Vamos lá. Passa o... Vem. 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 Tá vendo, cara? Vem. Vem. Boa sorte, garoto. Não, ah não! Eu não vou morrer em uma peixaria. Eu não posso atravessar. Você me solta. Deixa eu ir embora e ninguém precisa ficar sabendo disso. Espera aí, para! Vamos conversar um pouco! Oh, Henry. Estou tão decepcionada com você. Bom, pegamos eles, certo? Eu derrotei o condutor malvado para você. Bom trabalho, pessoal. Especialmente vocês, cara. Bioterrorista. Henry Daughtry. Era um bioterrorista. Condutor. É o termo usado por traidores que simpatizam com eles. Você não é um traidor. É? Eu... Eu tento não ser, né? Parece nervoso. Não, não estou nervoso. Na minha experiência só tem duas razões para alguém ficar nervoso. Ou é um covarde. Ou esconde alguma coisa. Eu fico nervoso perto de garotas bonitas. Você ficou lá com o bioterrorista por um bom tempo. Ele dividiu algo com você? Hum... Dividiu... Ele falou alguma coisa? Dividiu alguma... Ideia sobre... Conspirações? Oh... Ah... Não, ele não... Ele não me disse nada. Bom... É bom saber disso. Mas... Sabe... Nós estamos em uma guerra de vida ou morte... Com esses bioterroristas. E meu trabalho... É fazer o que for... Para garantir nossa vitória. Mas... Engraçado porque... Você também é bioterrorista, né? Sim... Eu sou. Mas às vezes... Se combate fogo com fogo. E agora ficou claro que você não é covarde. O que quer dizer que está me escondendo algo. O que está fazendo? Você não pode fazer isso, tá louco? Eu tenho direitos! E eu tenho autoridade legal para suspender esses direitos quando achar necessário. Como agora, por exemplo. Vou perguntar de novo. O que aconteceu lá? Eu vou dizer de novo. Dizem que isso dói. Talvez eu saiba o que aconteceu. Não! Betty! Não! Sério? Nada ainda? Bem... A menos que decida me dizer alguma coisa... Eu vou bater um papo com a velhinha simpática. Mas devia saber. O concreto é mais duro em... Ossos frágeis. E se ela não falar? Eu tento com o próximo... E o próximo... Até achar alguém que fale. Então, tem algo para me contar? Ou prefere que eu fale com os seus amigos aqui? Agora eu acho que é o último tutorial do jogo. O que tem, Zé? Tem o lado vermelho e o lado azul. O lado vermelho vai definir a nossa personalidade como um cara rancoroso. Que não quer saber nada com nada. E a gente quer descer. E o lado azul você vai ser meio que o bonzinho. Aqui. Aqui é o lado do bem. Entregue-se. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Arrisca sua liberdade para proteger a Beth. É o primeiro passo para se tornar um herói. Legal. E... Sacrifique a trigo. Que é? Colocar os outros em perigo para salvar a si mesmo. É o primeiro passo para acionar o Intame. O Intame é um vilão assim. O que é a minha ideia? Eu vou fazer os dois. O Intame e o mocinho. Seria os dois. Vou zerar os dois. Porque são dois. São dois finais diferentes. São algumas ações diferentes. São bem... Algumas coisas legais que diferençam. Então... É indiferente se eu for nesse aqui ou no outro. Eu vou no inferno primeiro. Por quê? Mais fácil. Depois eu vou no outro. Então... Vou começar aqui. Depois eu vou... Fazer os dois. Vou zerar os dois aí. E bora lá então. Deixa a tribo morrer. Cai. Fora. Então eu não preciso mais de você. Espero que não seja tão teimosa. Você é? Beth. É. Dizem que isso dói. É. Dizem que isso dói. Novo nível de game. Marginal. Agora você deu seu primeiro passo para se tornar um inferno. Beleza. Estão te dando certo. A minha e-mail ficou desistindo no ar. O cara vai ter uma cena gigante que estavas. Acorda! 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 É. Acorda! 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 Escute. Acorda. Acorda. O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Transformaram a Casa Comunal em um hospital? Quanto tempo eu fiquei fora do ar? Continuaremos a acompanhar a história e traremos qualquer novidade para você. Por enquanto é isso para o STV Notícias... Ah, meu Deus. Como alguém pode fazer isso? Quanta gente ela machucou. E ninguém conseguiu enfrentá-la. Mano, olha essa pessoa aqui. Ai, meu Deus. Betty. Que bom que acordou. É. Agostinho não estava blefando, né? Bem, ninguém é entregar você. Para proteger a si mesmo. Somos a Comish. Cuidamos dos nossos. Acho que eu fiz a coisa certa. Já pensou o que a Vadia teria feito se eu tivesse falado? Provavelmente o que ela fez com todos. Quando você decidiu não falar. Que eu agradeço por terem feito isso por mim. Tá? Droga, Delsen Merda Achei que a gente ia perder você lá Um concretinho nas pernas? Precisa mais que isso Bom, parece que a cura rápida faz parte do seu novo lance Falando nisso, aquela loucura com as mãos, isso passou? Não sei, cara É um fumar na casa comunal, lembra? Sim Eu não quero atrapalhar a recuperação de ninguém Recuperação? Ei, Delsen, essas pessoas não estão melhorando Estão morrendo, cara Você não sabe isso Não, mas os médicos que vieram aqui enquanto você não estava, sabem E disseram que... Que o único jeito dos estilhaços saírem é do mesmo jeito que entraram O quê? Mas isso foi a Agostini E o poder de concreto É Que se dane, cara Parece que eu e você vamos pra Seattle e vamos buscá-la Ô, 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 peraí, o quê? Acha que vai convencer ela a voltar pra cá com você? Ah, cara, eu sei que você levou uma pancada na cabeça Mas vocês não se deram muito bem no último encontro, né? Eddie Eu fiz isso E tenho que consertar Não, droga, Delsen, você recém se recuperou Olha, você que quer ajudar, mas os médicos já disseram O único jeito de tirar isso é comer o poder Saquei O que quer dizer Que a gente não precisa da Agostini Só do poder dela Ok, agora me perdi Eu sou uma esponja de poderes Lembra? Se eu peguei a fumaça Por que não o concreto? Mas e se a fumaça foi só um acaso? Pensa, você teria que passar por uns mil caras da DUP Só pra chegar até ela É, deve ser isso aí Eu explico no caminhão Que caminhão? Você não tem caminhão? Ah, é meu caminhão Beleza Eu já tenho tudo planejado, ok? Nós, nós caímos na cidade Pegamos tudo que a gente conseguir do poder dos condutores Passamos pelo obelisco espacial Sempre quis conhecer E voltamos pra casa a salvar umas vidas Você percebe que quando a gente cair na cidade Tem muita chance de a cidade Cê sabe Cair na gente Mas O que quer dizer? Quer dizer que Seattle tem meio milhão de pessoas Que não estão tão felizes com os bioterroristas Que já estão lá Acha que eles vão fazer um desfile pra você? Acorda, cara Olha Não se preocupe, Adele A gente vai arrumar isso, tá? A gente vai achar uma cura Uma cura? Solta a fumaça pelos dedos Não é uma coisa bem normal, cara Só porque não é normal Não quer dizer que precisa ir de uma cura, ok? Van Gogh não era normal Gandhi não era normal Mas as pessoas não tinham medo de Gandhi, entendeu? Elas têm medo dos bioterroristas Eles são bizarros Viu? Agora você tá falando que eu não tô Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma olhada nisso Olha, sabe Esse está meio em dúvida Eu entendo Você tá brincando? Isso é ótimo Isso é destruição Isso é autodefesa, cara O bloqueio foi montado pra atacá-los Porque são bioterroristas Bom, se isso não os parou Também não vai parar esse bioterrorista Eu vou dar uma olhada nisso